Olha, o pessoal da Seven Bank trabalhou até no feriado 1º de maio, eles estão vendendo bastante. E não é à toa, né gente? Tem credibilidade no mercado. Primeiro porque eles já forneciam equipamentos para várias empresas e agora abriram essa oportunidade para você comprar. Você que é usuário final, quer um equipamento com qualidade, com 3 anos de garantia e para várias utilizações, a Seven Bank tem para você com preço especial. Eles estão facilitando o pagamento ainda até quantas vezes, Carlos? E até 20 parcelas. 20 parcelas, quer dizer, fácil, fácil para você comprar, você tem garantia no equipamento de 3 anos e aqui a gente mostra várias configurações para você. Por exemplo, quem compra um Pentium 100 hoje aqui, qual é a configuração? Pentium 100, 8 MB de memória, HD de 1.2 GB, monitor Superveger Color, 0.28. O preço dele na promoção? R$ 1.145,00. Só que tem um detalhe, comprando um Pentium 100, você ganha na verdade um Pentium 120, tá certo, Carlos? Essa é a vantagem de comprar nessa semana na promoção aqui da Seven Bank. Agora, o Pentium 100 com 8 MB de memória, com kit de 16 velocidades nesse aqui? De 16 velocidades. Qual é o preço que você faz? O menor preço? Vamos lá, Carlos. R$ 1.495,00. R$ 1.495,00. Agora, o brinde é o seguinte, você compra um Pentium 100 também e ganha o Pentium 120 MHz. Agora, se for um Pentium 133? Se for um Pentium 133, a mesma configuração com 8 MB e o kit de 16 velocidades, nós estamos fazendo por R$ 1.620,00. R$ 1.620,00 brinde? Brinde, você compra o Pentium 133 e leva o Pentium 166. Você viu quantas vantagens e outra? Eles aceitam também o seu micro usado como forma de pagamento e fazem upgrade. Quer dizer, se você ainda não conseguir comprar o seu equipamento, eles podem transformar o seu de um 486, por exemplo, num Pentium. Isso, aceitamos, aceitamos também o seu micro usado como parte de pagamento na aquisição de um novo. E facilitam em 20 parcelas, tá fácil, fácil. Gente, promoção na Seven Bank vai até sábado, segunda a sábado, das 9h às 19h. Rua Conde de Moreira Lima, 563, no Parque de Abaquara. Telefone, Carlos. 5, 5, 6, 3, 19, 5, 8. Promoção muito boa nessa semana, Seven Bank.